O Sertão está de luto, morreu grande e foi adeus Que cantava nas estradas para os árvores dos tropeiros O Sertão está de luto, morreu grande e foi adeus Não se ouve aquela voz que alegra dos companheiros Choram todas as famílias, chora o Sertão inteiro Quando passa a boiada, guarda a querer Boiadeiro Até hoje nas estradas e nos campos tudo é frio Só há nuvens de poeira, mas o canto não existe Pelos verdes cafezais, vem pra lá de um potreiro Dizem que a meia-noite aparece o Coriadeiro Choram todas as famílias, chora o Sertão inteiro Quando passa a boiada, guarda a querer Boiadeiro 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 Boiadeiro